Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo aplicativo do SPC Brasil Consumidor. Você pode consultar agora tudo pelo aplicativo e de graça. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o SPC Brasil lançou aí o seu novo aplicativo mais completo do que eu tinha mostrado um tempo atrás. Agora é possível ver o cadastro positivo, é possível ver também o seu score, consultar sua vida financeira dentro do aplicativo do SPC Brasil. É totalmente grátis. Então deixa eu mostrar para vocês na tela do vídeo quais são as funcionalidades do novo aplicativo do SPC Brasil. Então você vai clicar no aplicativo Consumidor, vai abrir essa imagem e vai pedir a sua digital, ok? De cara você vai encontrar então esta imagem que vocês estão vendo lá do vídeo. Olá Leandro, seu score está médio, está vendo aí? 1.506, tá? Aí você tem a opção Cadastro Positivo, SPC Avisa e Bem-Estar Financeiro. Vamos começar então primeiro pelo Bem-Estar Financeiro ali embaixo. Então o Bem-Estar Financeiro está mostrando seu Bem-Estar Financeiro, pontuação atual é 66, em geral pessoas satisfeitas com o padrão de vida e mantém as contas em dia, e a média nacional, pontuação média 47,97, ou seja, eu estou acima da média nacional, tá? Você vai voltar, temos a opção então SPC Avisa, tá? Que é o antifraude. Toda vez que você for consultar, tentar abrir conta com o seu CPF, ele vai te dar um alerta para você. SPC Avisa e-mail 30 dias grátis, tá? Então tem aí as opções que ele vai mostrar para vocês, caso vocês queiram é R$ 9,90 por mês, tá bom? Caso você queira assinar esse alerta. Aí tem que tomar cuidado, porque tem um alerta do SPC Brasil, do Serasa, do Boa Vista, logo logo tem da Code, então são muito dinheirinho, nós vamos pagar para ficar alerta o nosso CPF. Toma cuidado se vale a pena mesmo ou não fazer isso daí, tá bom? Aí temos o Cadastro Positivo, tá? Você clica, aí vai te mostrar, tem um videozinho que você pode assistir, o que é o Cadastro Positivo, o benefício do Cadastro Positivo, o seu histórico de pagamento e como acessar o seu histórico, tá? E aí nós temos aqui no caso, oba, você não tem nenhuma dívida no SPC Brasil, eu clico em cima do meu score, vai abrir essa imagem, tá? Então ele mostra o alto risco, o médio risco, o baixo risco, tá? Então de 0 a 1.000, a minha pontuação está 506, então eu estou na categoria amarelo, tá? Pulando para o verde, lógico, 506, 535, já estou próximo do verde, tá? E aí está mostrando as informações sobre o score, tá? Gente, gostaram do aplicativo do SPC Brasil? Eu achei legal porque você consulta lá o score, agora mais fácil pelo aplicativo, antes a gente não tinha acesso, né? Agora temos. Apesar do SPC Brasil não ser muito consultado pelas instituições financeiras, agora nós temos também um norte de como está o nosso score também no SPC Brasil, porque antes nós tínhamos dúvida, né? Só nos CDLs que podiam passar a informação, agora não. Agora, na palma da sua mão, você tem um aplicativo de score automático aí para saber a hora que você quiser. E aí tem mais, você não paga nada por isso e também o seu score não abaixa se você ficar consultando, tá? Então, esse aplicativo você pode consultar toda hora, quantas vezes quiser, e não tem nenhum problema sobre baixar ou aumentar o score fazendo a consulta pelo aplicativo do SPC Brasil, tá certo? Lembrando que o score do SPC Brasil é uma coisa, do Boa Vista é uma coisa, do Serasa é uma coisa, mas do Code é outra coisa, tá? Então, cada instituição tem a sua forma de fazer o cálculo de score. Este é do SPC Brasil no aplicativo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Éder Maia, norte de Minas Gerais. Um abração, meu rei. Gleison, Rio Grande do Norte. Um grande abraço. Paulinho Silva, Fortaleza, Ceará. Um grande abraço para todos vocês aí, viu? Santa Rita do Passa 4. Show de bola. Um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.